Boa noite, meu nome é Romulo, estou no curso de Ciciatura e Física na UF, estou no 7º período, participo atualmente do privilégio, o experimento que eu vou realizar agora é para provar que a gente vai facilitar uma esponja de aço, ou seja, como acender uma esponja de aço por meio de madeirais de baixo custo, para isso a gente vai precisar de a Solan, uma esponja de aço, pilha de raiovaque, alcalina, dois pios de fogo, a gente conectar os terminais da bateria da pilha e a pipa para a gente prender aos terminais. O procedimento, a gente vai cortar a pipa e prender aos terminais. e prender no fio de cola, como mostra aqui. Vamos prender no lado negativo, como vocês estão vendo, isso. A outra extremidade, a gente vai conectar o lado positivo, a gente vai cortar o fio. Então, vamos começar. a gente vai conectar aqui no lado produtivo como vocês estão vendo aqui ok não aperta não não estou apertando nada agora a gente vai pegar as pontes de aço e vamos conectar os fios os terminais negros como vocês podem ver vamos diminuir as luzes e dar uma salva certo vai só por cima ok Marcos aí quando vocês podem notar a gente não vocês podem ver que não notam a faísca por conta que a resistência do cobre ela apresenta uma resistência 7,8 vezes 10 a menos 8 porque eu fiz os cálculos calculei ele pode ter uma resistividade logo vai diminuir a passagem da corrente pelo ferro pelo copo pelo bombril para o pólo positivo e negativo da pilha vai diminuir a passagem ou seja o fio vai se comportar como se fosse uma corrente uma resistência no caso o fio vai se comportar como se fosse uma resistência agora vamos tirar o fio a esponja a esponja a esponja a esponja a esponja o positivo da pilha na ponta da solana e o negativo aqui embaixo agora a gente vai diminuir as luzes sem o fio como é que vai ser sem o fio diminuindo as luzes a gente vai ver o efeito do fogo aqui é o negativo o negativo como vocês estão vendo fica embaixo na ponta aqui o positivo e aqui na ponta o positivo pode aproximar mãe aí como vocês estão vendo ó está acendendo ó ou seja está formando a chama ou seja isso se deve porque a pilha e se deve por que porque está acendendo está formando faísca porque a corrente ela está aumentando porque o cobre é um bombaio está acendendo olha que massa bacana olha como vocês podem ver ó formando pequenas faíscas de fogo aí é o famoso experimento como acender uma esponja de aço usando apenas pilhas só tem um minuto obrigado aí eu vou explicar mais detalhadamente a seguir retomando ao experimento como vocês poderiam ver quando a gente não coloca o fio de cobre ou seja só a esponja de aço ela apresenta uma baixa resistência logo a corrente será menor o que impossibilita de faíscar de causar faísca no experimento agora quando a gente coloca o fio de cobre juntamente nos polos da pilha conectada a esponja de aço o fio de cobre se comporta como um resistor pois ele vai diminuir a passagem da corrente o que a gente não vê a corrente faz carro agora com agora com somente as pilhas é possível a gente ver esse efeito porque vai ter somente a fonte 1,5 são duas pilhas vai ser 3 volts e a esponja de aço que apresenta baixa resistência logo vai provocar essa faísca ou o fogo propriamente dito como vocês poderiam vocês viram no experimento é um experimento de baixo custo e deve ser trabalhado em sala de aula espero ter ajudado nesse experimento e pretendo fazer mais experimentos relacionados a essa física eletricidade ou qualquer qualquer área pois é isso que é isso aí boa noite e até amanhã no PIBIT eu calculei algumas contas para encontrar a resistência do cobre eu medi o comprimento do fio de cobre usei a equação que relaciona a resistência com a resistividade como vocês podem ver agora eu utilizei ou seja eu calculei a resistência aqui aí eu relacionei o campo no caso relacionei o campo elétrico com o campo com o potencial né e a gente provou e eu calculei que a corrente deu muito pequena e a gente eu não não pericina ou que a gente tem mais O que é isso?